E aí, meu amigo, minha amiga, espero que você esteja se cuidando com álcool gel, né? Máscara, distanciamento e principalmente paciência. Eu nunca me posicionei desde o início desse vírus. Eu fiz muito vídeo sobre vendas, motivação, liderança, neuromarketing, mas nenhum dando a minha provocação, né? Colaborando com o meu insight, com a minha reflexão sobre isso. E eu agora no papel de educador, né? De professor da FGV aqui no Brasil, da FCU nos Estados Unidos, como palestrante profissional, eu me senti na obrigação de externar aqui com cada um de vocês o que eu estou pensando principalmente sobre Covid aqui no Brasil. E é um vídeo diferente porque é um vídeo de conscientização e de provocação. Eu não quero fazer apologia a partir do 1, nem a partir do 2, nem fazer crítica a ninguém. Bem, é uma provocação para pensar. Só isso, para pensar e agir. Vamos lá, gente. Eu acredito que existem duas pessoas inteligentes no planeta Terra. A que cria algo e a que vê essa criação que alguém criou e reinventa essa mesma criação de maneira melhorada. Ou seja, o que cria e o que, entre aspas, copia melhorado. Pois bem, então vamos fazer uma comparação entre Brasil e Estados Unidos. Eu sei que as culturas são diferentes, muita coisa diferente, porém nós temos algumas similaridades. E, dentre elas, a extensão territorial. Ambos os países têm praticamente mais de 200 milhões de habitantes. Os Estados Unidos, se eu não me engano, é mais de 300 milhões. Se eu não me engano, vocês me corrijam depois, eu não tenho essa informação fidedigna. Mas, pois bem, os Estados Unidos, no ano passado, praticamente, na gestão do Donald Trump, ele chegou a ter, por dia, quase 4.500 óbitos. Isso mesmo. E, interessante que, com a mudança de gestão lá, com a mudança de gestão lá, com o John Biden, incrível, o John Biden entrou com pulso firme e colocou uma meta, meta, métrica, QPI, indicador, ó, tá aqui a rota. Em 100 dias nós vamos vacinar 100 milhões de pessoas. Resumo da ópera, em menos de 100 dias, até amanhã, dia 12 de março, vai completar 50 dias. Na metade do prazo, na metade do prazo, ele vai bater a meta dele. Os 100 milhões de norte-americanos vacinados. Se a gente fizer um paralelo hoje com o Brasil, o Brasil hoje tá fazendo a imunização de 85 mil doses por dia. Se a gente, em um ano, quer vacinar todo mundo, do povo brasileiro, nós vamos ter que vacinar praticamente, meu amigo, 2 milhões, 2 milhões de vacinações. Então, a gente tá falando aqui o seguinte, que duas coisas fazem com que a gente esteja passando por isso. Metade da culpa disso, logicamente, é da gestão. Então, isso faz com que a gente entenda. Repito, eu não estou apoiando o político 1, político 2, até porque eu mesmo votei no político hoje, presidente, que está no comando. Eu votei, tá? Mas vejam vocês o que é a gestão. A gestão, quando tem métrica, não adianta ter métrica, sonho, projeto, se não tiver alguém executando, a coisa não vai. Por outro lado, 50% da culpa de tudo isso que tá acontecendo, também é do povo, né? Da falta de conscientização. O que eu tô faltando, o que eu estou vendo hoje, isso é um egoísmo, é um egoísmo por parte de muitos, alguns que não estão se colocando em prol do espírito de equipe, do povo. Então, fica aqui essa provocação. Número 1, se for pra fazer futuramente lockdown, gente, eu estou há um ano e três meses, praticamente, que eu perdi todos os meus treinamentos presenciais, todas as minhas aulas, todos os meus cursos, mas eu tô vivo. Se for pra fazer futuramente um lockdown, independentemente das reclamações que virão aqui, que eu sei que tem muita gente que precisa trabalhar, assim como eu também preciso, que a gente faça, mas que a gente aguente a dor de curto prazo pra não ter uma dor de longo prazo de perder alguém querido ou perder a própria vida. Fique essa reclamação e oremos, né? Oremos justamente pra gente ter uma gestão de verdade e que nós façamos a nossa parte de segurar a onda um dia por vez. Um beijo no coração, se cuida, álcool gel, máscara, distanciamento e muita paciência. Um beijo, pessoal. Desabafei.